Ai, 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 coração que sofre de lacera e quase sai do peito Um dia eu pego essa mulher de jeito e dou pra ela todo o meu amor Ai, ai, ai Olá pessoal, eu sou Maurício Bailone, esse é o meu canal Aprenda Segunda Voz Mais um modão arretado mesmo, esse aqui chama Noite de Tortura Também pediram aí Ó, o Christian Ralf gravou essa música, a gente pegou a gravação deles Zezé de Camargo e Luciano também gravaram O Leonardo gravou Chico Rei Paraná Caramba, eu não sabia, essa música foi gravada pra caramba É bonita O tom é só o maior, vou mostrar a segunda e a Vanessa canta comigo depois, tá bom? Se você gostar, se inscreva aí, dá o famoso like, né? Aquele assim, dá uma curtida aí, tá bom? E a gente tem a banda também, tem vídeos da banda Elisielas aí, tem meu e-mail O que precisar é só pedir Vamos lá então, segunda voz, noite de tortura Pois você mora no apartamento ao lado Ouço seus passos e fico imaginando Que você pode estar também sozinha Feito eu perdido num canto Eu sei de tudo o que acontece em sua casa Eu sei a hora que você abre o chuveiro Até parece que sinto o seu cheiro E o desejo se abaça de mim Ai, ai, ai Coração que sofre de lacera e quase sai do peito Um dia eu pego essa mulher de jeito E dou pra ela todo o meu amor Ai, ai, ai Sofro e choro, mas não me arrependo do que faço agora Pois sei que um dia vai chegar a hora E nos meus braços você vai dormir De novo com a Dona Maneça, e aí? Beleza, pessoal? Meus filhos quando eram pequenos falaram E a tia Maneça? É, os seus netos Os netos também, né? Vamos cantar, Dona Maria? Bora lá! Cantando! Esta noite é mais uma noite de tortura Pois você mora no apartamento ao lado Ouço seus passos e fico imaginando Que você pode estar também sozinha Feito eu perdido num canto Você não sabe, mas conheço sua vida Eu sei de tudo o que acontece em sua casa Eu sei a hora que você abre o chuveiro Até parece que sinto o seu cheiro E o desejo se aposta de mim Ai, ai, ai Coração que sofre de lacera e quase sai do peito Um dia eu pego essa mulher de jeito E dou pra ela todo o meu amor Ai, ai, ai Sofro e choro, mas não me arrependo Tudo o que faço agora Pois sei que um dia vai chegar a hora E nos meus braços você vai dormir Mais uma pronta aí, Vanessa E agora? Mais um modão bonito esse, hein? De Christian Ralf, sou fã É hora de? Dar tchau! Valeu, gente, brigadão aí Até o próximo vídeo Valeu, obrigado, Vanessa Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!